Com milhões de carros nas ruas, o número de pneus que não servem mais soma toneladas a cada ano. E a destinação incorreta pode causar danos ao meio ambiente. E o Brasil está no caminho certo quando o assunto é o descarte dos pneus. Em 2011, o país cumpriu 85% da meta global calculada para o ano e deu destino correto a mais de 450 mil toneladas. Depois de percorrer milhares de quilômetros por ruas e estradas, o pneu desgastado, enfim, é descartado. Mas se for jogado no meio ambiente, o material pode levar até 600 anos para se decompor. E foi por isso que em 2009, o Conselho Nacional de Meio Ambiente decidiu que os fabricantes e importadores de pneus recolhessem e dessem o destino adequado aos milhares de pneus que não servem mais para o uso. A medida surtiu efeito. Basta olhar a quantidade de pneus que chega no Serviço de Limpeza Urbana de Brasília. Em média, a gente está recebendo cerca de 220 toneladas, que representa uma faixa de 40 mil pneus mensais. Dados do IBAMA mostram que o Brasil está no caminho certo. A meta era que pelo menos 545 toneladas de pneus tivessem destinação correta no país no ano passado. O número chegou a 462 toneladas, o que quer dizer que 85% dos pneus não viraram lixo no meio ambiente. De todo o pneu que é disponibilizado pela troca pelo consumidor, 85% desses pneus estão indo para a reciclagem, que é uma destinação ambientalmente adequada. O relatório do IBAMA aponta também que o principal destino do pneu, depois que ele sai de circulação, é a indústria de cimento. Nessa daqui, ele é reaproveitado de duas maneiras. Serve de matéria-prima e de combustível para os fornos. Para a empresa, cada pneu que entra no forno gera 85% de energia para manter a produção. E 15% de ferro, que é uma das bases da produção de cimento. O processo foi implantado pela primeira vez em uma das unidades da empresa em 1990. Hoje, 80% das fábricas utilizam essa forma de produção. A indústria de cimento é uma indústria que utiliza bastante energia e consome bastante matérias-primas. Então, a forma como ela utiliza esses resíduos em substituição a essas matérias-primas não renováveis, a coloca em uma situação de uma empresa mais sustentável. E aí E aí E aí